Oi pessoal, hoje a gente vai tá fazendo um detergente, a gente vai tá fazendo um detergente de laranja, ó, eu sequei minhas cascas de laranja e depois eu bati no liquidificador, fiz tipo um pozinho, ó, aí aqui pessoal tenho, tenho 15 ml de água e umas 4, 5 colheres de casca de laranja desidratada, só o pozinho, ó, eu vou tá usando essa solução aqui pra tá dissolvendo essa soda aqui, ó, 180 gramas de soda, depois eu vou tá acrescentando aqui, ó, 500 ml de óleo de fritura, vou tá fazendo a pastinha com isso aqui, depois eu vou tá acrescentando 200 ml de álcool, etanol, pessoal, e aqui ele já tá com a casca da laranja também, ó, que eu coloquei, fiz tipo uma essência natural feito isso aqui, pessoal, eu vou tá acrescentando 5 litros de água fervendo, depois eu volto aqui com 2 detergente e vou mexer bem, tá acrescentando depois mais 5 litros de água fervendo, vou acrescentar aqui, ó, 250 gramas de açúcar pra dar uma glicerina e vou acrescentar a água aqui, pessoal, até dar 20 litros, vai ser tudo quente, tá? Vou dar um pause aqui pra começar nossa receita. Oi, pessoal, olha aqui, ó, nesse balde eu vou tá colocando agora a 180 gramas de soda, vou acrescentar ali, ó, 500 ml de água, pessoal, já com a casca da laranja desidratada, ó, tá deixando ela dissolver sozinha, ó, deixa ela quietinha aí, e assim que ela dissolver a gente volta, viu? Olha, pessoal, ela já dissolveu, ó, olha aí, o pozinho da casca da laranja, ó, ficou tipo uma farinha, dissolveu, agora eu vou tá acrescentando aqui, ó, 500 ml de óleo, pessoal, ele tá em temperatura normal, viu? Ele não tá nem morno, ó, e agora a gente vai tá mexendo aqui, pessoal, ó, até formar uma pastinha pra gente tá acrescentando o nosso álcool, tá? Eu vou tá mexendo agora, até formar um pastinho e já volto com vocês. Olha aí, pessoal, já tá formando uma pastinha, ó, agora, pessoal, eu vou tá acrescentando os 200 ml de álcool, depois eu vou começar o processo com a água fervendo, tá? Vou pôr o álcool agora pra tá formando aquela pasta, bem, como ele quase sabonifica, tá? Vou colocar agora e já volto com vocês, já colocando a água, ó. Pessoal, olha aí o jeito que ele já tá, ó, já tá tipo um doce, só o tanto ficou amarelinho, pessoal, porque o meu álcool já tava com a essência, ó, da casca da laranja seca, ó, e a farinha da laranja também desbratada, ó, pessoal, agora eu vou tá acrescentando a minha água fervendo, viu? Vou começar agora aqui e já volto com vocês. Oi, pessoal, olha aí, ó, eu acrescentei a água fervendo, 5 litros, aí acrescentei os dois detergentes, já mexi, acrescentei 250 gramas de açúcar, a glicerina, agora, pessoal, eu vou tá acrescentando a água aqui até tá enchendo esse, completar 20 litros de água, viu? Aí eu vou acabar de completar aqui e volto com vocês. Oi, pessoal, olha aqui, eu tive que passar por uma bacia maior, ó, eu coloquei aqui total de 20 litros de água, pessoal, ó, uns 15 litros fervendo e 5 litros, bem morno, assim, eu fiz questão de colocar esses 20 litros de água nesse detergente, toda quente, olha aí, pessoal, o tanque tá transparente. Agora, ele tá todo quente, na hora que ele esfriar, vocês sabem que ele engrossa mais, né? E eu vou deixar ele nesse tom mesmo, pessoal, ó, o corante aqui é a laranja, olha aí, na hora que ele der uma esfriada, ele firma mais na cor, eu vou acrescentar agora duas colheres de barrilha leve, e vou tá mexendo, ó. E vou tá deixando ele descansar, assim que ele esfriar, eu volto com vocês, tá bom? Olha aí, pessoal, ó, vou deixar ele dar uma descansada agora e já volto. Oi, pessoal, olha aqui, o meu detergente já esfriou, ó, olha aqui a grossura que ele tá, ó, super grosso, pessoal. Olha isso aí. E ele tá, né, pessoal, com a essência, o corante da casca da laranja desidratada, que vocês viram lá no comecinho do vídeo, ó, pessoal, eu engarrapei essas quatro aqui pra mim tá usando, porque eu vou tá deixando ele aqui mesmo, nesse recipiente. E eu espero que vocês gostam dessa receita e que curtam, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, dá um joinha aí, ativa o sininho, que assim que tudo que a gente estiver postando, vocês receberão em primeira mão, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês gostem dessa receita. Oi, pessoal, a gente terminou o vídeo, só que a gente voltou aqui pra fazer o teste da espuma pra vocês, ó, pessoal. Vocês viram o tanto que ele tá espumando, ó. Olha isso aí. É o mesmo detergente do mercado, viu, pessoal? Olha aí. Olha que ele tá espumando. Esperem que vocês gostem e façam nessa receita, pessoal, porque é uma grande economia. Olha aqui. Eu não gastei nem cinco reais e fiz 20 litros desse detergente, tá? Olha que vocês façam. Dá um joinha aí, se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho, porque assim, tudo que a gente estiver fazendo, vocês receberão em primeira mão, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.